Oiê, tudo bom com você? Espero que sim. Eu também estou muito bem. Melhor agora. Vem conversar um pouco comigo. Eu espero que você goste. Antes disso, aquele é nosso combinado. Aperte no joinha, se inscreva no canal da comunhão para você assistir todos os nossos vídeos e compartilhe esse vídeo com a sua família e amigos para eles aprenderem junto com você. O que você acha das mudanças? Gosta? Não gosta? Vamos ver por que elas acontecem em nossas vidas. E aí, você gosta de mudanças? Ah, tia, se for uma mudança boa, eu gosto sim. Ah, mas é claro, você tem razão de gostar. Quem não fica feliz quando as coisas mudam para melhor? Mas todas essas mudanças para melhor parecem boas desde o início? E as mudanças que parecem boas no início continuam sempre sendo boas? Vamos ver. Você adora o lugar onde você mora e é amigo dos vizinhos. Adora sua escola, tem amigos lá. Adora sua casa, pois mora lá desde que nasceu. Aí você tem que se mudar para uma outra cidade. Essa mudança é boa? Pode parecer ruim, não é mesmo? Poxa, sair daquela vizinhança e escolas legais, perder os amigos. Mas na verdade, essa mudança pode ser boa para você. A cidade nova é diferente, tem mais parques para você visitar. Os seus pais têm um trabalho mais legal e ficam mais felizes. Na escola, você ainda não conhece ninguém, mas logo, logo faz amizades. Na casa nova, você tem um quarto novo, que você pode decorar do jeitinho que você quiser. Viu? Uma mudança que parecia ruim no início, na verdade foi boa e te deixou mais feliz. Sabe de uma coisa? Isso que eu falei acontece tantas vezes na nossa vida e a gente não precisa se preocupar quando uma coisa muda na nossa vida. As mudanças são muito boas para a gente viver novas experiências e sempre ter mais oportunidades de colocar os ensinamentos do nosso irmão Jesus em prática. E tem mais! Deus, nosso Pai do céu, nos ama muito, muito e não vai deixar que coisas ruins aconteçam para a gente, não é mesmo? Pois ele quer sempre o nosso bem. Então, quando acontecer uma mudança na sua vida, lembra que o Papai do céu está vendo tudo acontecer e tudo o que acontece, acontece para o nosso bem. Se for para mudar de país, cidade, casa, escola ou turma, lembra que é uma oportunidade de conhecer pessoas novas, fazer amizade, ensinar e aprender muitas coisas. Olha como seria legal você, se tiver que mudar de escola, poder apresentar o Spirit Kids para novos amigos que ainda não conhecem o programa. Ou se você mudar de cidade, vai conhecer comidas novas e gostar cada vez mais de mais alimentos. Vamos combinar então assim? Sempre que for acontecer uma mudança, lembra que seus pais e o Papai do céu só fazem coisas na nossa vida se for para o nosso bem. Então, respira fundo, aceita a mudança e abre os olhos para ver qual vai ser a coisa boa que essa mudança vai trazer para a sua vida. Depois disso, é só aproveitar o que vier de bom. Lembre-se que sempre podemos aprender coisas novas em nossa vida, que poderão nos deixar mais felizes ainda. Vixe, você esqueceu de assistir um episódio antigo? Não tem problema! Assiste agora! Eles ficam lá no YouTube, pertinho do vídeo de hoje. Clica lá e aproveita para assistir. O meu nome é Cecília e o nosso programa Spirit Kids, da Comunhão Espírita de Brasília. Volta na próxima... Quarta! Cinco horas! E eu te espero bem aqui, na semana que vem, para a gente conversar um pouco mais. Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!